Ah, Jesus, a tua igreja necessita de um avivamento novamente Aviva a tua obra, ó Senhor, é o que nós te pedimos Oh, aleluia Sempre vou lembrar Da coragem, do amor, da firmeza e vontade Da fé e devoção Da igreja dos tempos de Paulo, de Pedro e João Que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram Sua fé de cristão É um exemplo pra mim Verdadeira lição Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus É a viva tua igreja de novo Faz a chama arder neste povo Começando em meu coração Eu queria ver A bravura dos santos Quanto mais Pois a fogueira queimava Mas chovia o louvor dos nossos irmãos Sob o sangue Sob o sangue Oh, meu Deus Deus É a viva É a viva tua igreja de novo Faz a viva tua igreja de novo Oh, meu Deus Oh, meu Deus Deus É a viva tua igreja de novo Pais 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 a viva tua igreja de novo